Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer, só pra garantir Cidão, eu vou enviar um palavrão, CUCU! Só esqueci de mudar pra engenheiro e vim com a porra do tanque, ai caralho, quase caí de endado. Então vamos lá, vamos no squad do Spenna. Eu não. Cidão, é uma ordem. Vem Cidão, vem Cidão. Ai, 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 porra do pariu. Vem Cidão. Caralho, como é que eu vim pra cá e sou líder já desse caralho? E por que que eu fiquei de líder hoje? Porque você tava sozinho, caralha. Porque você tava sozinho no squad. Ah, mentira, olha a mentira do caralho. Ai, ai, ai. Ah, caralho. Spenna, você só manda em alguém quando você tá sozinho, entendeu? Não, e aqui a porra do bagulho prendeu, filho da puta. Aonde você tá? Aqui é a porra do carro desgraçado do mané. Caralho. Ah, então você já resolveu ainda. Ô, caralho. Ainda dei TK aqui nessa porra. Nossa senhora. Ainda bem que eu tava gravando isso aqui. Mentira, cara. Por que que essa porra não ficou preso ali, cara? Ah, sério. O Bolsonaro me matou, porra. Ah, cara. Que filha da puta. Então explode essa porra aqui, capricho. O Bolsonaro tá de... Sniper. Ah, cara. Perdemos uma porra aqui. Alguém nasce de C4 pra explodir essa porra aqui comigo. Caralho, explodiu o tanque. Porra, jogo muito isso aqui, mano. O povo do tanque prendeu, mano. Pera aí, Spenna. Eu tô indo aí, caralho. Dá um tiro da RPG. Não, não, não. Eu tô com o tanque, Sidão. Empurro ele, empurro ele. Pera aí. Não, sai daí, Spenna. Sai daí. Sai daí. Eita porra, saiu, saiu. Caralho, Sidão. Deixa eu arrumar agora. Dá pra passar por aqui? Não. Porra. Vai entalar esse troço aí. Oi, Spenna. O cara tava colocando o C4 em você. Eu matei ele. Oh, tomei um tiro do amigo. Ai, meu Deus do céu. Não foi amigo, Spenna. Ah, não. Tem um cara ali atrás. Alguém vai dar uma facada nele. Caralho. Agora quem tá me dando? Quem tá mirando aqui? Meu Deus. Spenna. Você tá vendo o mesmo jogo que eu, não? Atrás. Atrás. É o Milton. Volta para o C4. Fica matei. Ali, 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 ali. Ali, Sidão. Ali, ali, ali. Onde eu tô atirando? Ah, p**** não. Acertei. Pera aí, pera aí, pera aí. Tanque deles indo de eco pra bravo. No corredor entre os prédios. No corredor entre os prédios tem um maluco ali. Direito ou esquerdo? Ah, me di um tiro. Aí. Para, 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 para aí. Se ele vai... Tô junto deles chegando ali. Matei. Matei, matei. Deixe eu arrumar. Espenna não. Caralho. O Espenna e Sidão. Tem cheio de gente aqui. Não desce não pra arrumar. É aqui. F*** que pariu. Um lado. Ah, ele não viu nós. Não dá tiro não. Não dá tiro não. Tá bunda aí ó. Boa. Dá cobertura aqui Espenna que eu vou consertar. Calma. Tô indo pra aí. O tanque ia pegar a gente na Furingada. O Furinga adora queimar a rosca. O tanque ia pegar a gente na Furingada. Nem viu ele. Acertou? Acertei, valeu. Vamos. Vamos pra onde? Vamos pra B. Pelo rio. Pelo rio? Dá pra ir pelo rio. Tranquilo. Réu arrasinho. Não, vamos pra D. D tá perdendo. Ah, B. A B arrumar. Caralho. Não, D de dado tá caindo. D de dado. B de dado. O Milton vai derrubar a árvore em cima da gente aqui, meu. Porra. Ah. O cara inve... Ah, porra. Só falta ele me penalizar agora. Motinho chegando. Ah, a Eco tá caindo de novo. Puta que tema dela agora. Eco. Exclamação... Não. M-A-L. Exclamação Mauro. Ah, agora... Tô ocupado. Ó, a gente perdeu a D. Vamos lá na D de Nunaia de novo. Sacanagem. Sabe coisa que tem um tanque aqui, ó. Atrás de nós o tanque. Hehehehe. Ele não viu nós e você também não viu ele. Milton. Calma que eu vou dar um tirão na bunda dele. Eu já tô nele, Cidão. Pera, pera que eu vou dar na bunda quando sair o raio. É? Boa. Vai dar a bunda quando sair o raio? Bicha desgraçada! Ei. Não. Eu vou dar um tiro na bunda dele quando sair aquele raio dele verde. Ou seja, o Spenna é o super saiyadinho da viadade. Matei o Stallone cobra. Hoje eu tô animado o negocinho. Vamos lá matar ele então. Prepara a metralhadora. Cadê ele? Ali, ali, ali ó. Safadinho atrás da pedra. Agora mata ele, Cidão. Faleceu. O pior é que ainda deu um tiro da MPG na gente, filha da b****. Vou arrumar. Arruma rápido de volta que eles vão nascer aqui. Ai, já nasceu, já nasceu. 100%. Pera, olha só. Olha onde eu tô mirando. Olha pelo desenho onde eu tô mirando. Foda que o fogo atrapalhou ali a visão, né? Tem alguém aqui em Charlie que eu não estou vendo. A bandeira não tá nem caindo. Cidão, eu e o Kazi tamo barra zero, cara. Foda-se. 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 Carabéia de tank é foda. Melado. Não tem como chegar. Vamos sair daqui que essa porra aqui é foda. Não, eu vou abrir espaço aqui, espera aí. Vamos voltar lá no E. Gostei de pegar a E com o Cidão. Só pra ficar perturbando. Vamos pelo rio, velho. Vamos pelo rio. É, a melhor estrada é o rio. Olha lá, olha lá. Puta, o cara passou de motinho. Aqui, 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 aqui. Caralho, acerta ele. Mantei. Que, que, que. A PC na direita, hein. Tem mesmo. Ali, o cara ali. Acertei. Viado, ainda matou. Agora visão térmica que fogaréu aí na frente. Que complicado, né. Ah, eu que explodi esse caminhão aí. Ali, ali, Cidão. Na frente, na frente. Ah, você tá dentro da casa. Pegou o barco, ele pegou o barco. Mira no barco que vai sair. Ah, pegou o barco. Oi, espera, você tá me empurrando, caralho. Ah, errei. Desculpe-se. P*** que pariu. O cara fugiu com o barco. A Echo tá caindo. E, caralho, tão dando tiro no Metzer. Então, tem um carinha, uma infantaria aqui, ó. Peguei. Não, o Kazi pegou. Dá cobertura, cobertura. Ah, o beacon lá em cima, lá em cima. Matei. Tem um beacon aqui. Nada. Então, vambora. Não, espera, espera aí. Você não quer achar o bico dos caras, p***? Ah, não. Deixa o cara ficar nascendo aqui, p***. Senão, nós vamos ficar sem bandeira. Então, espera eu, cara. Vamos andar junto que é melhor, mano. Não sei se dá pra pegar de tanque essa p*** aqui. Ali, ó. Até dá, mas tem que ficar encostado na parede aí. É. Vamos ali nascer. Porra, Spenna, cê é f***, né, mano? Ah, que cê foi, então? Em Echo. Pera aí que cê maluco ali, ó. Pera aí, 20 armas. Então, vamo no Echo. Vamo no Echo destruir o tanque dele. Ah, vai. É sério que cê vai vir no Echo, Spenna? Claro, p***. Que a gente tinha combinado de andar junto. Não, p***. Vamo no Echo. O Echo é melhor. É onde eu tô vindo. Tchau, tchau. Caralho. Falei pra esse carioca viado. Anda junto, que daí ninguém destrói a gente. Ah, mas aí não tem graça. É bom quando destrói. Quer que eu dou um tiro em você? Eu dou. Vem aqui. Pariu, cara. Pra onde você quer ir, Matzer? Fala pra mim, por favor. A gente tem que escolher duas bandeiras, Spenna. A Echo tá caindo de novo. Ah, deixa essa Echo pra lá, esse cara dessa época. Não, vamo na Echo. P*** que pariu, cara. Ih, o tanque, o tanque deu. O tanque deu, o tanque deu. Não dá tiro não, não dá tiro não, Spenna. Tira na bunda dele. Eu sei, não vou dar tiro em tanque nisso aqui. Tira na bunda que já detona. É, mas eu vou dar logo um missile no rabo dele, gostosinho, ó. Só na fechação, mano. Na bunda, na bunda. Vai, rapaz. Aeee. Oi, Spenna. Eu tô chegando pra roubar teu kill. Segura aí. Fudeu. Porque ele já levou no prisão, já tomou, já morreu. Pode dar tiro agora, Piazza. Caralho, acho que por aqui não vai dar pra sair lá no D, não. Vai ficar preso nessas pernas. Gastei mais um, maluco. Aqui, aqui, aqui. P***, fudiu. Eu sabia que eu fiz merda. Fiz merda, Sidão! Estalou de novo? Pera aí. Estalou esse caralho. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu entender o que que tá acontecendo. Vocês precisam da minha ajuda aí, não? O pior é o seguinte, que se eu der um tiro vai ter que ser na traseira. Aí detona com o traseiro. Pera, Sidão, vocês tão me escutando ou não? Tamo. Só que eu acho que... Então vem, vem aqui, dá um tiro. Não vai dar certo, porque estalou bonito, hein. Nossa senhora. Caralho, virou a p***. Uh, meu Deus. Dá mais um, dá mais um. Ih, caralho, derrapou o tanque, mano. Nossa. Vai tombar, vai tombar. Ó o cara ali embaixo, ó o cara ali embaixo. Ainda matei, mano. Ah, ainda matei ele com a p*** tudo travado. Nossa, mãe do céu. Acelera essa m***a, Spena, vai sair daí. Mais, cara. Acho que tá de cabeça pra baixo, cara. Vai tombar, vai tombar. Tombou. Agora que nunca mais vai sair daqui. É, acho que esse aí nós perdemos, viu. Nossa, eu caí, tá tão... É, esqueça. Esqueça, esqueça, amigo. Cara, sai daí, cara. Olha onde o tanque tá, mané. Usa ele como p***. Usa ele como p***. Tira foto, tira print, faz alguma coisa. Usa ele como p***. Puta que tio pariu. Toma aqui, ó. Munição aí pra derrubar essa p***. Ah, o Dropbox abriu. Agora eu tô ferrado. Eu tô com... Coisa do Dropbox na minha frente. Eu não posso fazer nada. Caralho, a p*** que o viado me deu TK de... De... De mazuca. De igla. Caralho, p***. Demônio de programa de boss. Caralho, eu quase matei um, tinha outro. Nossa, e eu matei os dois que na hora que eu tava matando um, o outro entrou atrás. P*** que pariu. P*** se o helicóptero descesse mais um pouquinho só. Matei voando, viado. P*** que pariu, desculpa Sidão. Deu TK é a... Dei. Foi só um tiro na cabeça do Sidão. É assim. Fica a Delta. É igual qualquer porra. Legal, o cara pulou bem na minha frente. Oh, caralho! Não pode acertar nas árvores, senão a gente não passa, porque as árvores somos nós. Que viagem é essa, véi? Velho pra aqui em cima. Thank you. Ih! Ui, morri de tanque. Ai, ai, ai! Pela da puta. Tanque safadinho. Nossa, foi nascer na porra do tanque e vim de... Desgraçado, mano. Ah, não, eu morri. Eu não acredito, eu tava barra zero e eu morri. Ué, como é que tu morreu no tanque, caralho? Eu desci pra arrumar, porra. Porque o caso ele não desce pra arrumar, mano. Caralho, não sei nem que caminho que o cara tá fazendo aqui, mano. Puta que pariu, tá pior do que eu. Ah, sai fora, mano. Caralho, o Kazi não leu o chat não, porra. Ele tá aqui no testa. Cadê ele? Cadê ele? Kazi, vou te xingar, caralho. Leu o chat aí, porra. Porra. O cara vai te atropelar? Ai, me atropelou. Puta que pariu, quase bebeu. Não atropelou não, Sidão? Não, por um... Por um passo, cara. Puta, não acredito, mané. Eu botei a C4, o cara deu ré na hora que eu ia dar o tiro, mané. Que eu ia explodir, filha da puta. Ah, por que que não sou eu que explodo, porra? Sacanagem. Que ele ia ganhar, Fontinho.